Essa pergunta aqui é boa, irmão. Qual que é a parte mais difícil de ser um atleta? Essa pauta de incentivo aí, premiação, lesão, o que você acha aí, irmão? Reconhecimento, né? A parte mais difícil de ser um atleta brasileiro, ainda mais na calisteninha, que não é um esporte tão grande, porque a gente tá aqui dando sangue, dando tudo da gente pra ser o melhor, assim, que a gente pode ser, né? E não tem o reconhecimento, o patrocínio, não tem incentivo, não tem nada do tipo pra poder, assim, fazer a gente querer mais. Campeonato, assim, mundial, essas coisas, todos os atletas de fora têm esse incentivo e a maioria daqui do Brasil não tem. Eu acho isso que é o que mais é difícil aqui no Brasil.